E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas e a saga que o tio vai trazer hoje pra vocês, essa aqui é uma das mais polêmicas, ao mesmo tempo premiadas e idolatradas de todos os tempos, jovens, hoje lhes trago a grande saga Grand Theft Auto para os íntimos GTA, véi. Então bora lá, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. GTA nasceu na mente de dois irmãos gigantes na indústria, Sam e Dan Hauser, Sam nasceu em 1971 e Dan em 1974 em Londres, filhos de um advogado e de uma atriz, isso fez com que ambos desde muito cedo fossem obcecados por cinema e arte, desde filmes de faroeste até policiais e dramas. E assim nasceu a vontade de trabalharem com escrita ou roteiros e fazer suas próprias produções. Tiveram uma boa educação, após se formarem foram para grandes faculdades, além de quererem escrever roteiros e produções, eles também tinham o sonho de trabalhar com a música, gostando de rap, hip hop, até chegaram a compor algumas músicas. Durante esse período na faculdade, Sam conseguiu um trabalho na BMG Music, que trabalhava com mídia de televisão, rádio e outras coisas e que tinha uma sede em Londres. Ele acabou ajudando na gravação e produção de vídeos e discos do grupo Spice Girls e Take That. Após três anos trabalhando lá dentro, ele acabou puxando seu irmão pra lá também. Ambos ganharam certa notoriedade e foi nessa época que eles conheceram um cara que mudaria a vida dele, David Jones. David era um programador escocês que havia montado a sua própria desenvolvedora junto com alguns amigos no ano de 1988, essa que se chamava DMA. David e seus brothers sempre se reuniam em casa pra programar e escrever alguns jogos por pura diversão, mas acabaram conseguindo sucesso com alguns lançamentos como Manus e Blood Money, mas o grande destaque veio em 91, quando eles criaram o jogo de puzzle Limits, que foi sucesso internacional. Porém, David teve problemas em achar publicadoras para seus jogos, após parcerias que não deram certo, ele acabou chamando a atenção da BMG Interactive, essa que era uma divisão criada pela BMG nos Estados Unidos para o mercado de videogames que estava em alta no mundo todo. E a empresa resolveu apostar no desenvolvedor e suas ideias, foi então que Sam e Dan se juntaram a David. Os irmãos viram a oportunidade de fazer algo novo, eles também gostavam muito de videogames e queriam sempre se superar com ideias ambiciosas, trabalhando com produção e roteiro, embora não tivessem muita noção de informática e programação, sempre contribuíram com ideias e histórias. Foi então que nasceu o jogo chamado Race and Chase, game de corrida para computadores, com uma ideia simples, ser rápido e divertido, com uma visão de cima, mas podíamos sair do carro para trocá-lo e até atropelar pessoas, coisa que lembrava o proibido Carmageddon. Junto a tudo isso, teria perseguição policial e durante o desenvolvimento, eles começaram a notar que estavam indo por um caminho bem controverso em relação à ideia original, vendo que o game causaria um impacto com violência, senso de humor grotesco, uma nova jogabilidade, atitudes abomináveis e liberdade por parte do jogador. E foi então que na última hora, o jogo teve seu nome trocado para Grand Theft Auto. O primeiro GTA foi lançado em 97, desenvolvido pela DMA Design, hoje conhecida como Rockstar, com parceria com a Tarantula Studios, sendo publicado pela BMG Interactive, ASC Game e Take-Two. Grand Theft Auto significa o grande roubo de carro e o título define exatamente o que o jogo se trata, pelo menos o primeiro game. Sempre foi algo polêmico porque era o primeiro em que o protagonista era um bandido, não preciso nem dizer que o jogo foi duramente criticado e proibido em diversos países, GTA misturava elementos 2D e 3D, pra época seus gráficos eram ultrapassados, o primeiro jogo não apresentava uma história propriamente dita, A única informação que se tinha é que se passava em 1990, você escolhia entre 8 personagens, Bubba, Divine, Kate, Kivlov, Mickey, Travis e Urika. Todos eles eram iguais e nenhum deles possuía história. Seu objetivo era atender telefones públicos e roubar carros, tendo uma campanha que ia de 12 a 15 horas, entre primárias e secundárias, tempo semelhante ao de GTA 2. Tudo acontecia em 3 cidades fictícias, hoje muito famosas, entre os fãs, Liberty City, que era inspirada em Nova York, San Andreas e Vice City, inspirada em Miami. O mapa, para a época, era gigantesco, havia um capricho até que legal nos bairros e cidades, tendo carros diferenciados dependendo dos locais e dependendo da condição financeira de cada bairro. Você contava com um arsenal entre pistolas, metralhadoras e lança-mísseis, que podia também socar as pessoas. A liberdade que o jogo te oferecia era impressionante. Mesmo que a sua missão seja vá até tal lugar e roube tal tipo de carro, a maneira como você podia fazer isso era diferente para cada um. Mas é claro que qualquer tipo de ação ilegal poderia ser punida, isso porque haviam os policiais. E quanto mais crimes cometidos, maior o seu índice de procurado. Em GTA 1, tínhamos a polícia mais tolerante e estúpida da franquia. Quando o jogo foi proibido, a Rockstar dizia que atropelar as pessoas na rua e sair por aí matando inocentes não fazia parte da campanha, ou seja, a pessoa poderia fazer aquilo se quisesse, mas o game em momento nenhum te pedia isso. Vale lembrar que as pessoas só morriam se caso elas caíssem na água ou fossem eletrocutadas. De resto, dava um tempinho, elas levantavam e saíam andando. Havia muitos tipos de veículos com dirigibilidades diferentes, a jogabilidade era super simples e fácil de dominar. E ao dirigir os carros, podíamos ouvir músicas aleatórias. Era o início do que viria a se tornar as estações de rádio. E caso você tivesse roubado uma viatura da polícia, ouvia-se o rádio patrulha. Nas reviews, o game não foi lá essas coisas, teve uma média 7, até por conta das suas polêmicas, ninguém queria defender o jogo. Mas, vendeu mais de 3 milhões de unidades, fora a pirataria na época, que era muito alta, e ainda recebeu expansões, como GTA Londres 1969, trazia outro mapa, ainda maior, inspirado em Londres, e cerca de 30 carros próprios, e GTA Londres 1961, tendo o mesmo mapa do anterior. E em 99, foi lançado GTA 2. Agora, o jogo apresentava um enredo conceitual, apenas uma justificativa para os acontecimentos dali. O protagonista se chamava Cloud Speed, ou Claude, que acabava de ser solto da prisão, e estava em um sono criogênico, indo meio que na onda do filme O Demolidor, do Stallone com Wesley Snipes. Puta filme. Claude quer voltar à vida de crimes e ser o número 1, e é isso. O ano em que se passa é meio incerto, e a cidade se chama Anywhere, qualquer lugar. Ela possuía 3 regiões, Downtown, Residential e Industrial. Como um todo, ela era quase o dobro da cidade do 1. GTA 2 era praticamente GTA 1, só que mais mais. Melhorado em todos os aspectos, mapa maior, mais carros, mais armas, mais pessoas, mais vozes, um gráfico melhor, com etapas das missões que se passavam à noite, com luzes pela cidade, efeitos de sombra, e agora nosso personagem podia pular. Os pedestres não ficavam de um lado pro outro como bobos. Eles agora conversavam entre si, se cumprimentavam e até brigavam. Além de parar em sinais vermelhos, atravessar na faixa, pegar ônibus, táxi, metrô, e nós ainda podíamos ver a polícia perseguindo outros bandidos ocasionalmente. Aqui, as regiões eram dominadas por gangues, das quais você vai fazendo missões, como a gangue dos Hare Krishnas, que por sinal apareciam no GTA 1, os Rednecks, os Loonies, a Yakuza, a Zaibatsu, entre outras. A polícia estava menos burra e tinha até reforços, como a SWAT e o Exército. Dependendo do seu nível de procurado, você vai ganhando estrelas, que vão de 1 a 5. Agora, o jogo possuía missões de trabalho, onde você podia roubar um táxi, por exemplo, e trabalhar como taxista. As estações de rádio melhoraram, não eram apenas músicas, tinham radialistas também. E GTA 2 teve média de 6.9 nas reviews, a polêmica ainda estava em cima. Mesmo assim, vendeu mais de 3 milhões e 420 mil unidades, fracasso de crítica, sucesso de vendas. Foi quando que em 2001, tivemos GTA 3, onde as coisas tomaram finalmente proporções inimagináveis. O game agora tinha mesmo enredo, trazendo o protagonista que não fala, Claude. Se passa em Liberty City, onde um dia Claude e sua namorada Catalina roubam o banco da cidade, e na fuga, ela dá um tiro no pescoço dele, propositalmente, o motorista, que iria ajudá-los na fuga, já tinha sido morto por ela, e Claude não morreu, porém perdeu a fala. Tudo começa com ele sendo transportado para uma prisão, quando o carro que o estava transportando foi atacado, ele aproveita para fugir com seu colega de prisão, 8 Ball. De volta às ruas, ele começa a fazer pequenos trabalhos para as gangues da cidade, ganhando destaque e sempre tentando encontrar pistas para achar sua ex para poder se vingar, tendo uma campanha que durava de 16 a 23 horas. A mudança mais assustadora que o jogo teve, era que estava tudo em 3D. Era um mundo aberto, com a câmera posicionada atrás do personagem, e cara, isso era de tirar o fôlego para quem tinha acompanhado a evolução do jogo na época. Trazia um novo motor gráfico, e foi o pontapé inicial para termos o que temos hoje em dia. Claro que se tinham bugs, muitos delays de render, objetos flicando, coisas brotando ou desaparecendo, mas ainda assim, era sensacional. Os dias passavam, mudanças climáticas, a chuva interferia na dirigibilidade, a jogabilidade mudou, tínhamos muito mais recursos, mas mesmo assim, manteve a sua simplicidade. Claude podia correr, dar soco, atirar, a mira era meio lenta, sem contar que ele era capaz de dirigir qualquer veículo, não somente carros e ônibus, como também pilotar barcos e aviões, e se caísse na água, ele morria. Quando você era abatido, ressurgia no hospital, e uma quantia em dinheiro era retirada de você para pagar os custos. Caso você fosse preso, você aparecia em frente a uma prisão, perdendo todas as armas e algum dinheiro. Valor da fiança. O sistema de procurado se tornou padrão, podíamos fugir com os carros, consertá-los, mudar a cor original em um estabelecimento chamado Pay & Spray, para poder despistar a polícia. Aquelas missões secundárias foram ampliadas, além de taxista, você pode ser motorista de ambulância, de caminhão de bombeiro. Ao dirigirmos os carros, podíamos atirar também, e as estações de rádio ficaram mais complexas, com muitos radialistas, com falas ainda mais extensas e ainda mais músicas. GTA continuou, obviamente, sendo muito criticado. Além dos crimes já conhecidos, você podia fazer sexo com acompanhantes, e matá-las logo em seguida, para poder pegar seu dinheiro de volta. Isso acabou causando a abominação de quem já odiava o jogo. Ele foi proibido em diversos países. Só que dessa vez, as coisas se resolveram de uma forma mais adulta, e a partir daí, foi resolvido colocar uma censura, ou seja, uma restrição de idade. Com isso, ele finalmente se saiu bem nas críticas, tendo uma nota média de 9,5, o que levou o jogo a vender cerca de 15 milhões de cópias, se consagrando pra sempre. E em 2002, foi lançado um dos jogos mais adorados pelos fãs, Vice City, e foi também nesse ano que a DMC Design resolveu se chamar Rockstar oficialmente. Sua história se passa em 1986, e o protagonista é o casca-grossa Tommy Versetti. Em 71, Tommy fez inúmeros trabalhos em nome da mafiosa família Forelli. Ele obedecia as ordens de Sony, supostamente seria o líder, mas o lance era que Tommy era uma máquina de matar, ninguém o pegava, e as outras famílias se sentiram muito intimidadas com isso, e começaram a boicotar a família Forelli. Então, pelo bem maior, Tommy se entrega para a polícia, e é condenado a 15 anos de prisão, dessa forma ele sumiria por um tempo, para que as coisas se ajeitassem. Quando ele saiu, ele achou que seria super bem recebido pelos anos que havia sacrificado, é o que costuma acontecer, né? Mas muito pelo contrário. Então, ele resolveu começar do zero, fazendo pequenos serviços, com planos de montar sua própria família na máfia e acabar com a raça do Sony. O jogo faz referências enormes a Miami Vice e Scarface. Há quem diga que Vice City é quase que uma cópia dessas duas produções. Tommy é um personagem diferenciado, ele parece ser descolado, tranquilo, mas aos poucos, vemos o quão psicopata ele consegue ser, em uma campanha que vai de 16 a 23 horas. Como Vice City é inspirado em Miami, é um mapa oposto ao de GTA 3. Ele é muito mais colorido, brilhante, possui praias, hotéis luxuosos, clubes, boates, bares, uma vida noturna bem intensa, o mapa era um pouquinho maior, e o capricho nos detalhes fez o diferencial. Utilizando o mesmo motor gráfico, com suas devidas melhorias, as mudanças climáticas foram bem aperfeiçoadas, havia chuvas leves, intensas, tardes quentes, uma variedade maior de veículos, e os danos nos veículos também foram aperfeiçoados, nós podíamos pilotar helicópteros, sem falar que todos os veículos em si, e roupas, correspondiam aos anos 80. Trazia mais armas, e a jogabilidade tinha o mesmo padrão, tendo a mira um pouquinho menos lenta, e a física seguia bem fantasiosa. Tínhamos cerca de nove estações de rádio, com estilos musicais e locutores específicos, você podia comprar locais com seu dinheiro, pra render lucros diários, exemplo, comprar uma sorveteria, você fazia sidequests pra ela, e em seguida você passava ali pra coletar um dinheiro. Vice City conquistou ainda mais fãs e crítica, tirando 9.6 nas reviews, e vendendo cerca de 16 milhões e 150 mil unidades. E em 2004 foi lançado GTA Advance, produzido pela Digital Eclipse, e publicado pela Rockstar. Naquela época, a Rockstar queria fazer um jogo estilo GTA 3, mas pra portátil, mas não era possível ainda, então fizeram um jogo ao estilo GTA 1 e 2, que acabou não agradando tanto. O game se passava um ano após GTA 3, em Liberty City, com um protagonista novo chamado Mike. Ele tava, de certa forma, precisando fugir da cidade, e pede uma grana pra seu amigo Vinny. Vinny, em seguida, pede alguns favores pra ele, porém, logo no início, ele é supostamente morto com um carro-bomba, e Mike vai atrás de vingança. O jogo teve média de 6.8 nas reviews, e vendeu apenas 240 mil unidades. E no mesmo ano, 2004, saiu ele, o tão famoso, e tão idolatrado, tão amado, tão querido, e até meme, GTA San Andreas, considerado por muitos o melhor de toda a saga. Tudo acontece em três cidades fictícias, Los Santos, San Fierro e Las Venturas, inspiradas respectivamente em Los Angeles, San Francisco e Las Vegas, formando assim o estado de San Andreas, que dá nome ao jogo. O protagonista se chama Carl Johnson, para os íntimos, CJ, velho. Ou até, Sidney. CJ passou 5 anos vivendo sozinho em Liberty City, deixando pra trás sua vida de crimes, quando recebeu a notícia que sua mãe havia falecido. Ele retorna pra Los Santos para um enterro, chegando lá, encontra seus amigos e família, e descobre que sua antiga gangue, Groove Street Families, se tornou a gangue mais fraca da cidade, e ainda no enterro, eles são atacados por uma gangue rival, e CJ decidir ficar e fazer os Groove subirem novamente ao topo. A trama pode parecer simples, mas ela é muito mais profunda do que parece, principalmente por possuir dezenas de personagens memoráveis, Sweet, irmão mais velho de CJ, o eterno Big Smoke e o Ryder, amigos e companheiros de gangue, Kendall, irmã de CJ, Cesar, namorado dela, que é de outra gangue, nem todos eles ficam satisfeitos ao ver CJ retornar, ele é meio que visto como um traidor, um vira-casaca, então além de ajudar a gangue, ele tem que se provar novamente lá dentro, fora o oficial Frank, um policial corrupto que chantageava CJ, sendo dublado pelo mestre louva-a-deus, Samuel L. Jackson, e seus dois capangas odiáveis, chamados Eddie e Jimmy. CJ seria o protagonista menos malvado de toda a saga, isso porque ele queria uma vida melhor, ele chega a se arrepender das muitas coisas que ele precisa fazer, talvez essa seja uma das razões pro carisma do personagem ser tão grande, a campanha ia de 30 a 40 horas com muitas, mas muitas coisas a se fazer. O mapa de San Andreas era colossal, sendo praticamente o dobro de Vice City, com os mais diversos tipos de detalhes que um jogo poderia ter naquela época, avenidas, ruas, bairros, prédios, estabelecimentos, casas, pedestres, zonas rurais, podendo andar de bicicleta e até mesmo caças, e não parava por aí, era possível saltar de paraquedas, nadar, mergulhar, quanto mais você nadava, mais fôlego adquiria, e isso acontecia com outras coisas também, quanto mais você corria, mais estamina teria, quanto mais você andava de bicicleta, melhor você ficava manobrá-la, podíamos tunar os carros, customizar a aparência de CJ, fazer tatuagem, entrar em lojas e comprar vários tipos de acessórios, ir no barbeiro, tipos de cabelo, de barba, CJ podia ser magrinho, gordinho, musculoso, bastava você comer bastante ou ir pra academia, e isso influenciava no gameplay com ele, mais forte, menos resistente, mais rápido, era surreal, a sensação de liberdade foi elevada ao extremo, coisa que fez o público idolatrar o jogo, podíamos fazer missões de policial, de agente, paramédico, bombeiro, taxista, sorveteiro, havia vários objetos secretos por todo o mapa, pontos pra pichação, pontos pra você executar grandes saltos, de lanchas, motos, carros, cada gangue dominava um território, então havia a possibilidade de iniciar uma guerra entre os grupos em determinados locais, CJ podia ter namoradas, e a maluca da Catalina aparece no jogo, sendo que pela cronologia, o jogo se passa antes do GTA 3, Catalina namorou o CJ antes de Cloud, olha que o CJ se livrou, fora a Catalina, há outras possíveis namoradas, algumas ele conhece no modo história, outras estão pelo mapa, algumas delas tem um biotipo favorito, tipo elas gostam de homem magro, ou homem forte, então pra iniciar uma conversa, você precisa agradá-las visualmente antes, pra em seguida, poder ter encontros, e isso não era perda de tempo no game não, além dos diálogos engraçados que podia rolar, haviam vantagens, por exemplo, se você namorasse uma médica, você não iria perder suas armas ao ser abatido, por exemplo, San Andreas se envolveu em muitas polêmicas, uma delas foi pelo famoso mod Hot Coffee, que é o seguinte, quando o encontro dava certo, você agradava a sua namorada, ela poderia te convidar pra tomar uma xícara de café, e então, eles praticariam o coito, esse mod apareceria o sexo, como um minigame, com várias posições e tudo mais, a Rockstar negou o envolvimento nisso, mas como acabou tomando proporções tão altas, o game recebeu censura mais 18, o jogo ainda continha vários easter eggs e segredos, como o carro fantasma, andando de um lado pro outro sem motorista, o fotógrafo suicida, cada estação de rádio possuía até mais de um radialista, e o número de músicas tocadas no jogo dobrou, uma das rádios tem o Axl Rose como locutor, é mole? A Rockstar também foi processada por racismo, por mostrar negros e latinos se matando, entre outras coisas, mas, o jogo teve uma média, acreditem ou não, de 9.9, nas reviews mundiais, inesquecível, único, revolucionário, vendendo cerca de 20 milhões e 350 mil unidades, em 2005, foi lançado GTA, Liberty City Stories, a empresa finalmente conseguiu realizar seu sonho, de levar a GTA 3D, para um portátil, usava o mesmo motor de GTA 3, com gráficos simplificados, e se passava antes do GTA 3, onde assumíamos Tony Cipriani, que no passado, havia matado o líder de uma família rival, e foi forçado a deixar a cidade por uns anos, quando retornou, ele não era mais bem-vindo, a cidade estava uma bagunça, entre guerras de máfias e policiais corruptos, e a missão de Tony, era subir na vida do crime, e deixar as coisas como antes, se passando no ano de 98, sua jogabilidade era razoável, um tanto sofrível para se controlar, o mapa, apesar de ser o mesmo de GTA 3, não era completamente idêntico, trazendo algumas localidades novas, e outras alteradas, motos também foram adicionadas, coisa que não tinha no 3, com mais de 70 veículos, a opção de mira automática, foi acrescentada, isso veio do San Andreas, para as armas pesadas, e apesar de ser um jogo de PSP, ele impressionava, por ser um GTA, em pura essência, num portátil, suas missões eram um pouco mais curtas, e simples, no entanto, tinham suas exceções, também trazia um modo multiplayer, em até 8 jogadores, com modos divertidos, um deles era o Lista Negra, onde um dos jogadores, era escolhido para ser o alvo, e os demais tinham que caçá-lo, e matá-lo, sua crítica, era mais relacionada, a jogabilidade do PSP, a câmera e mira, eram digamos, irritantes, ainda assim, teve média de 8 nas reviews, e vendeu, 11 milhões de cópias, GTA, não é brincadeira não, e antes de encerrar, em 2006, foi lançado outro da mesma linha, Vice City Stories, se passa 2 anos antes, de Vice City, nosso protagonista, se chama Vitor Vance, irmão de Lance Vance, do Vice City, que faz dupla com o Tommy, Vitor é um soldado, que tenta ganhar um dinheiro a mais, para sua família, principalmente, para comprar remédios, para seu irmão caçula, Pete, que tem problemas de saúde, quando é descoberto, que ele comete pequenos delitos, ele é banido do exército, e junto com seu irmão Lance, mergulha de cabeça, no mundo do crime, ele trouxe um carisma, parecido com o de CJ, por trazer um pouco, de boas intenções, dentro de si, algumas adições novas, como a possibilidade de nadar, o jogo trouxe, o que era muito bom, já que em Vice, Tommy também se afogava, como o Cloud, vários veículos, também vieram, e até motos aquáticas, entre as secundárias, temos missão de salva-vidas, também na praia, foi adicionado, um sistema chamado de Império, que funciona quase, que nem as propriedades, dos jogos anteriores, temos estabelecimentos, pertencentes a várias gangues, podemos nos apropriar deles, e ter uma guerra de gangues, a sua trilha sonora, também continuou espetacular, o mito, Phil Collins, fez uma participação, onde devemos protegê-lo, ele vai estar na cidade, para um show, e foi o próprio Phil Collins, que se dublou, até podemos ver, uma apresentação dele, no final da missão, tocando, In The Air Tonight, também presente, na trilha sonora do jogo, música, incrivelmente, fodástica, novamente, teve críticas, em relação a sua jogabilidade, no PSP, e também trazia o modo multiplayer, tendo média de 7,5, nas reviews mundiais, e vendendo mais de 6 milhões de cópias, e bom jovens, então é isso, espero que vocês tenham gostado, essa saga, assim como foi a saga Metroid, que o tio postou na semana passada, terá duas partes, e se encerra, logo logo, São 22 anos de GTA, 22 anos com críticas, polêmicas, processos, e muito sucesso, tenham um ótimo início de semana, um grande abraço, tudo de melhor sempre, valeu, falou, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho